Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui nessa quinta-feira, dia do nosso jogo. Chega deixando o seu like, que a mãozinha que está aqui embaixo comentando, compartilhando e claro, se inscrevendo. Vamos embora, vamos para 150 mil amigos, muito obrigado pelo carinho, vamos nessa. Olha, hoje é o grande dia, é o dia de reencontrar São Januário, 90 dias depois estamos de volta para casa, jogo difícil, ah mas o Curitiba é o lanterna da competição, jogo difícil, vou explicar porquê, mesmo assim Ramon Dias vai com um trio ofensivo, isso mesmo. Vamos falar sobre a formação do Vasco, a preparação para esse jogo, a preparação de São Januário para receber você, torcedor, e de uma homenagem que eu recebi, que no final do vídeo eu vou mostrar para vocês, eu fui condecorado, recebi uma honraria do Rio de Janeiro, da Câmara Municipal. Vou contar tudo isso e muito mais. Vamos embora? Então vamos para cima, vamos falar sobre o jogo de hoje. Está com saudade de São Januário? 90 dias sem entrar no nosso estádio, 90 dias sem pisar em casa. Agora, atenção, algumas mudanças foram feitas, no entorno principalmente, com as quais eu até não concordo. A presença do vendedor ambulante, porque só em São Januário não pode. De novo, começou o show de preconceitos, o show de horror contra os trabalhadores que fazem desse evento em São Januário uma oportunidade de aumentar a sua receita. De novo a prefeitura dá um show de preconceito. Ah, mas foi a justiça, todos, o poder público, de novo. Não pode ter ambulante, trailers não vão ser permitidos, estacionamento também não. Será que esse choque de ordem também vai acontecer no Maracanã? E esse choque de ordem vai acontecer no estádio Newton Santos? Eu não vejo. Ontem eu estive no Maracanã e não vi esse choque de ordem. Por que só em São Januário? É curioso, né, como o poder público maltrata o torcedor do Vasco. Mas é bom, torcedor, você ficar atento. Saber nome a nome. Quem está fazendo isso com você, torcedor? Que hoje volta para casa. 90 dias depois. Ninguém ficou tanto tempo. Ontem eu estava conversando no Maracanã. Meu grande amigo, grande narrador da Rádio Tatiaia, de Belo Horizonte, com quem tive o privilégio de trabalhar na Rádio Globo, Oswaldo Reis, o Pequitito. E ele falava, cara, por que que o Vasco está tanto tempo sem jogar em São Januário? E aí expliquei para ele. E ele ficou horrorizado. Porque é um enorme absurdo. Nenhum time passou tanto tempo sem ter esse direito. Mas hoje voltamos para casa. E repito, torcedor, que vem dizendo aqui, uma campanha, uma cruzada contra a violência. Teremos, teremos todos os olhos do poder público voltados para nós. Logo, você que vá a São Januário, seja um vigilante da nossa casa. Um segurança mesmo. Viu alguma intercorrência? Alguém mal intencionado, querendo tumultuar, fazer uma bagunça. Aciona o policiamento, a segurança, identifica para evitar. O processo é preventivo. Porque vão tentar tumultuar. Eles não se dão por satisfeitos por ter o Vasco da Gama na Série A, cada vez mais forte. Hoje, hoje, até o início da rodada, o Vasco é G4 no segundo turno. Torcedor, você já parou para analisar que, nesse segundo turno, o Vasco está entre os quatro times de desempenho? Não, né? Não tinha parado para pensar nisso. Eles nem querem que você pense. Mas, torcedor vascaíno, vá a São Januário, quem for. Vão ser poucos, porque somos milhões e apenas mil, né? 20 mil tiveram essa chance, a oportunidade, você vai ficar ligado no Fanático Vascaíno, porque a gente vai fazer a transmissão daquele jeito que você está acostumado. Para o jogo de hoje, para cima deles, como você viu na thumb, Verrete estará acompanhado de PEC por um lado, Rossi por outro. É um time mais ofensivo, joga em casa, precisa ganhar. A rodada foi ótima. Goiás empatou ontem, 0x0 com o Flamengo. Bahia perdeu para o Santos, no jogo atrasado. Aliás, no jogo dessa rodada. No jogo atrasado, o Corinthians empatou. Era para ter até perdido, porque o Grêmio teria um pênalti. Mas a rodada foi ótima, porque o Vasco vai a 23 jogos hoje. E faz segunda-feira o jogo atrasado, vai a 24. Ganhando os dois, enfiamos o Goiás na zona de rebaixamento. Ultrapassaremos o Bahia, ou seja, vamos ganhar três posições. A do Santos, do Goiás e do Bahia. Mas ainda ficaremos perto da zona de rebaixamento. Iremos a 26. O Goiás, que vai ser o primeiro time na zona de rebaixamento, terá 25. Então nós precisamos dessa vitória hoje, sem dúvida nenhuma. Léo Jardim, Puma, Medel, Léo Pelé ou Maicon. A tendência é que o Léo entre em campo. Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes. Rossi, Verrete e Gabriel Peck ou Marlon Gomes. Mas a tendência é o trio Rossi, Verrete e Gabriel Peck. Conto com a sua audiência. Conto também com o seu carinho. E quero dividir com você esse prêmio, essa honraria que eu recebi, a moção de reconhecimento e aplauso. Uma honraria concedida pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, por sugestão do vereador, o bispo João Mendes de Jesus. Agradecer demais a ele pelo carinho, pela iniciativa. atendendo um pedido do Alexandre, que fez essa sugestão, pelo reconhecimento aos meus serviços prestados ao longo dos 24 anos de jornalismo. E você, fanático vascaíno, faz parte dessa homenagem. Acompanhe a receber ontem no gabinete do João Mendes e quero dividir com vocês. Um grande abraço e até mais tarde. Olha, estou recebendo aqui no gabinete com muita honra hoje o Fábio Acarino, Fábio Azevedo, a quem eu tenho o prazer de oferecer essa homenagem, uma moção de louvor e aplauso, um documento aqui da Câmara reconhecendo os serviços prestados à sociedade carioca pelo Fábio e a sua esposa, consequentemente, que está ao seu lado. Então, Fábio, para você essa homenagem, tá? Uma moção de louvor e aplauso pelo seu serviço prestado à sociedade carioca. Vereador, primeiro, muito obrigado pelo carinho a todos da casa, pela iniciativa e é um presente de aniversário, que sexta-feira eu faço aniversário. Olha que presente que fica agora para a vida inteira, esse reconhecimento da comunicação, enfim, desse contato com o público. E nós aqui, eu do meu lado, vocês aqui na casa também, com contato com o público, contribuindo, ajudando o próximo. Muito obrigado pelo carinho, realmente eternizei aqui essa homenagem, primeira grande homenagem que a minha cidade faz. Muito obrigado. E tem riso, porque está registrado nos anais da Casa de Leis, para sempre aqui na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Eu que agradeço a tua presença. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro 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 do Rio de Rio de Janeiro do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro do Rio de Rio de Janeiro do Rio de Rio de Janeiro Legenda por Sônia Ruberti